Galera aí do canal Carros e Trabalho, olha que bacana, ó Sabe o que é isso aqui, pessoal? PPF, já ouviu falar? Isso aqui é pra proteção do carro, e eu comprei isso aqui no Mercado Livre Pra gente colocar na porta da estrada, pra ver se fica bacana, né? Depois eu vou deixar o link pra vocês aí na descrição do vídeo Aqui é o seguinte, galera, ó Olha o que que tá acontecendo aqui, ó Fica batendo essa quininha, né? E eu vi algumas proteções aí que tem no Mercado Mas fica muito grosso aqui tudo Aí eu tô dando uma olhada aqui pra ver se esse tal de PPF aqui melhora O pessoal falou que é bacana esse daqui É que protege bastante Vamos colocar aqui na porta da frente Porta traseira Pra ver aí como é que fica Você coloca? Já passei já o álcool Então aqui a embalagem é fácil Eu fiz uma limpezinha com pano Só onde vai ser aplicado com esse álcool aqui que eu tinha em casa Que veio em outro produto Vou usar ele mesmo Vamos ver como é que é Me corta essa ponta aí, né? É Esticou muito, não esticou? Não A medida da porta Ah, você não vai vir Não Tem que tirar a medida da porta Só até aqui Fazer a curvinha Aí corta Esse primeiro pontinho aqui você descarta, né? Aqui tá Ó, só um minuto aí Tem que ficar no canto aí, só Aqui, ó Aí, pessoal, só destacar Vai dividir, né? Vem no meio aqui Divide e pressiona Aí vem puxando a fita branca e direcionando a transparente Tá numa posição boa aí pra ver se tá no meio direitinho Tá pegando bolha Tá fora do centro Essa parte aqui tá maior do que essa aqui Pode ver que aqui você começou pequeno Aí tá indo maior Tem que mirar certinho, mano, no meio Aí, galera, ao vivo aqui pra vocês verem Aí, galera Colocamos aqui pra vocês derem uma olhada, né? Tá vendo? No começo foi um pouquinho difícil Mas depois pegamos a manhã Aqui eu coloquei até aqui, né? Que é a altura da maçaneta Depois eu vejo se ficou bom ou não no dia a dia Acho que se colocasse até aqui em cima Eu não sei se ia ficar bom Colocando nas quatro portas Aqui, ó Tá vendo? E aqui, ó Quase que imperceptível, né? Olha por dentro como é que fica Tá vendo? Agora quando bater a esquina Ela protege Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado Valeu!